Tudo bom, toca do cartel, mão linda o beat Eis o hat aceso, irmão, na luz da perdição, me encontro e pago o preço Vou além, fumo um, subi desse, esclareço, alguém confundo alguns, desobedeço Já disse, vou repetir pra você, quanto menos me ouvir, mais e melhor eu vou dizer Tô vivo no mic mais uma vez, cada linha um tiro, tenho 10 pentes de 16 Acende o fino entre hats e pratos, corre daqui com seu papinho Rento e chato, tô no bar e o caralho, fumando droga Meu rap carioca chegando, tocando zaralho, quem reclamar vai perder Se o mundo não te entendeu, cê não se fez entender Atrás da glória, trampando o dia inteiro na prática A vitória de quem pega primeiro, sou tiro que arranca mais caralho Partido sou eu, tipo resbola, tô no TTK, manda vir me pegar Seu respeito já não basta, só seu medo bastará Viva, vivas não pode errar Viva, vivas não pode errar Viva, vivas não pode errar Sou mais um neurótico de cara Pisando na grama, roubando rosas As melhores ideias são as perigosas Se acomode ou se incomode A fé não vale de nada pra mente preguiçosa Eles querem o bem, eu quero a verdade Vivem pra deixar bens, eu pra deixar saudade Meu som sai da sagacidade Pra ser bom é preciso sentir raiva da mediocridade Sonhar, vicia, parar de sonhar E agir é onde tá a sabedoria Eles falam demais, mas falam em vão O vivaz sabe que o silêncio tem sempre razão É só entender, quem escuta não ouve, quem olha não vê Do submundo vou subverter, ou você intimida o mundo Ou o mundo intimida você, ligado e perigoso Seres são iluminados, eu sou luminoso Pode dizer que meu sonho é inútil Os loucos românticos sempre riem por último O vivaz não pode errar Ainda vem me curar O vivaz não pode errar Sou mais um neurótico Você quer ir, 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 você Transcrição e Legendas Pedro Negri